Tudo começou no ano de 1989, quando, aos 19 anos de idade, vim trabalhar nessa região como ajudante de pedreiro. Naquele tempo que não tínhamos nenhum tipo de urbanização, apenas mato e terra. Deixei para trás toda a sombra de dúvida que me atrapalhava alcançar o meu objetivo. E o que parecia distante, hoje virou uma realidade. Sou o delegado Fernando Fernandes. E hoje posso desfrutar do clube da Depol como delegado. Mas nem sempre foi assim. Naquela época, trabalhava aqui como ajudante de obras. Especialmente aqui na construção das churrasqueiras dos clubes delegados de Brasília. A madeira, para se ter ideia, naquele tempo chegava aqui totalmente crua. Ou seja, não era trabalhada como vemos hoje. Nós tínhamos que trabalhar a madeira com o auxílio de ferramentas, como serrote, formão, lixas, enfim. Lembro também, com muita saudade, de um episódio que marcou a minha história de vida. Pois num intervalo de almoço, num dia de trabalho, aqui mesmo, vendo alguns delegados chegando aqui no clube, comentei com alguns colegas, peões de obra como eu, que pretendia retornar aqui um dia como delegado de polícia. O que naturalmente causou uma crise de risos e de gozações entre os demais peões de obra. Os quais profetizaram sem querer uma vitória na minha vida. Pois desde então, passaram a me chamar de doutor. E sempre que algum material de construção chegava aqui no clube, areia, cimento, tijolo, madeira, eles então gritavam, em tom de gozação, Doutor, chegou a madeira, doutor, vai buscar o cimento, doutor, vai buscar a areia. E, apesar de todas as dificuldades, passadas aí três décadas, eu tenho o orgulho de retornar aqui e me sentir um vitorioso. Sou o delegado Fernando Fernandes, me acompanhe nas redes sociais.